Olá amigos internautas, meu tutorial hoje é bem simples. Como extrair um áudio de um vídeo, principalmente um vídeo do YouTube. Então nós vamos partir do princípio de que vocês tenham o endereço desse vídeo do YouTube. Talvez vocês tivessem recebido esse vídeo através de um link escrito dentro do corpo de um e-mail. Muito bem, eu coloquei aqui um exemplo, esse é o endereço de um vídeo do YouTube. Um vídeo musical que eu quero extrair o áudio. Assim que vocês tenham esse endereço, vocês podem selecioná-lo, arrastando com o botão esquerdo do mouse. E no teclado, segurando a tecla Ctrl, dão um toque na tecla C. E vocês então levaram esse endereço para a memória do computador. Bom, segunda parte. Vocês têm que ter instalado no seu computador um programinha grátis que é distribuído na internet e do qual eu já citei em tutorial anterior aqui no blog. Trata-se do programa A-Tube-Catcher, ou A-Tube-Catcher, como se fosse ler em inglês. É esse programinha aqui. Na realidade, ele é um pacote de programas. Mas ele já abre nesse modo normal. E vocês podem perceber que quando eu dei o Ctrl-C para memorizar o endereço aqui em cima, esse endereço já foi automaticamente transportado aqui para o campo de endereços URL. Sendo assim, vocês têm duas opções. Vocês podem baixar o vídeo para o computador de vocês. Essa ferramenta é muito poderosa. Ou podem extrair o áudio. Simplesmente basta vocês escolherem aqui o perfil de saída. Clicando nessa setinha aqui, formato de saída, vocês podem ver que nós temos aqui uma infinidade de formatos. Vocês podem escolher em que tipo de vídeo, em que formato de vídeo vocês podem baixar. Ou extrair o áudio. Sim, meus amigos, vocês podem extrair o áudio. Vejam aqui, olhando um pouquinho mais aqui embaixo, Nós temos MP3, qualidade média, alta qualidade e áudio de alta fidelidade. Essa terceira opção é a melhor de todas. É claro que para a primeira opção, vocês têm um arquivo menor, de tamanho menor. Para a segunda, um pouco maior. E para a terceira, maior ainda. Mas a qualidade em 320 kbps é muito superior. Eu até digo que um arquivo de áudio em 320 kbps, ele se aproxima do arquivo puro, que é o arquivo in wave. Aquele com o qual vocês têm as faixas de um CD de áudio normal. Um CD de música. Então, eu vou escolher esse formato, MP3, 320 kbps. Eu clico, já fica aqui configurado esse formato. Como eu tenho já o endereço do vídeo aqui, basta clicar aqui no botão baixar. Observem o que vai acontecer. Ele está baixando o videoclipe neste instante. Hoje, vamos aguardar que ele proceda com esse recurso. Nós já estamos aí quase no final. Ele está terminando de baixar o videoclipe. Só que agora ainda ele vai fazer uma segunda parte. Ou seja, ele vai converter. Vejam aqui que está escrito convertendo. Ele vai converter esse vídeo para áudio. Ou seja, vai transformar ou vai extrair o áudio deste vídeo para o formato MP3. Vamos aguardar mais um pouquinho. Pronto, já está terminando. E após a conversão, ele já vai colocar esse arquivo prontinho na sua pasta padrão. Para vocês, depois que termina, ele abre essa janelinha aqui, onde vocês têm várias opções. Você pode escutar o áudio, converter num outro formato, queimar um DVD, gravar em DVD, copiar para uma pasta determinada, ou então abrir a pasta padrão onde está este vídeo. Só que eu devia ter feito isso mais rápido. Ele tem um tempo que ele fica exibindo essa telinha. Isso é um recurso chato. Mas não tem problema não. Aqui em cima está salvar para. Vocês têm o caminho aqui, onde está este vídeo, este áudio. Basta dar dois cliques e ele vai abrir a pasta onde vai estar o áudio que vocês acabaram de baixar. Pronto. Eu tenho bastante coisa aqui nessa pasta, mas podem olhar que ele vai estar marcado onde está. Vamos ver, vamos procurar. Está aqui. HD Verde Aida Triumph for March, ou Marcha Triumphal Luna International. Pronto. Vocês têm um arquivo de áudio. Se quiser, podem até ouvi-lo. Eu vou abrir essa pasta aqui maior. Vou habilitar o áudio aqui à direita. Esse é um recurso do Windows 7, né? Eu já estou com ele marcadinho. É só clicar aqui e vamos ouvir. Aliás, o começo desse áudio ainda é a preparação, a orquestra. Então eu clico aqui. Pronto. Então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse tutorial. Vocês podem colocar o endereço de qualquer vídeo aqui no YouTube Catcher, escolher o formato de saída, MP3, e baixar. Vocês já têm prontinho um arquivo em MP3. Eu vou aproveitar rapidamente mais um minutinho desse tutorial para voltar a dizer que abrindo aqui essa lista, se eu quisesse, por exemplo, ter baixado esse vídeo no formato de vídeo mesmo, eu poderia ter escolhido um dos formatos mais comuns, né? Que reproduzem em qualquer computador é o formato WMV, que é o formato que reproduz no Windows Media Player, que todo computador tem, está vendo? WMV. Eu poderia ter clicado aqui, né? E se eu repetir o processo, clicar em baixar, agora eu vou baixar o vídeo mesmo. Eu vou trazer o vídeo com imagem e som para o meu computador. Espero que tenham gostado do tutorial. Qualquer dúvida, escrevam para mim. Até a próxima oportunidade, pessoal. Tchau. Tchau.